Olá amoras lindas, foi o pai da Lili. Lili hoje com uma convidada ilustre, né? Vem passar o dia aqui com a Lili e a gente resolveu gravar pra vocês. É por isso que eu tô com essa cara de morto, sem nada no rosto, porque ela vai me maquiar. E a minha convidada ilustre de hoje é a Nayara Silva. E aí, gente, minha convidada, você já conhece, né? Ela grava vídeo, tem canal, como vocês sabem, tá bom? As meninas, a Benidiana, né? Conheci ela que não era vindo pra cá. A Nayara, a Benidiana, beijinho pra você. Beijos, amiga. E ela vai me maquiar, tá? Eu vou deixar ela me maquiar, ela me fazer de cobaia, né? Então ela vai me maquiar. A torto tá falando do torto, né? A torto tá falando do alanejado, né? Então, vamos lá começar, minha filha. Sinta-se à vontade, o cantinho é seu. Gente, eu tô aqui, tô me sentindo uma maquiadora profissional, coisa que eu não sou, nunca fui, coitada de mim. Vou virar o copinho pra cá, senão você não vê ela fazendo, né? Então, eu vou virar. Eu vou usar, primeiramente, ela vai secar ou não? Já, mas eu adianto lá. Eu vou usar um primer, esse aqui é o primer da Vult. Da Vult, HD. Primer HD, não sei o nome, né? É chique, HD da Vult. Cabelinho, cabelizinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Eu passei ele no escuro. Olha a coisa louca da mamãe. Eu passei. Eu passei muito. Tá passando. Eu nunca maquiei ninguém assim, quer dizer, eu já maquiei uma amiga, né? Uma louca, não. Uma amiga. Eu não maquiei uma louca, não. Uma louca, não. É a primeira vez. Minha prima mandou eu maquiar ela toda, eu maquiei ela toda. Na hora de passar o delineador, ela disse que não. Que eu não ia furar o rosto dela. E tá mostrando esse aqui, tá, né? Tá. Vocês tão vendo? Essa é a direitinha, né, meu gente? Vocês não são ceguinhos, hein? Ceguetas. Não vejo me criticar, pelo amor de Deus. Que maluco! Debaixar a crista. E agora tu não tá debaixar a crista, que não vem de total ser mundial. Ó, a raiva da vult. Ahn, o que é? Aqui. A linda. Deixa eu botar aqui o corretivo. Não tem o corretivo colorido, não? Não. É uma das coisas que eu tenho que comprar é o corretivo colorido. Sabe? Eu procurei na rua e não achei o bendito do corretivo colorido. Eu tenho da... Eu vou passar pra você. Da vult. Da vult. Tem o amarelo. E o uzo. Tá mal, não? É pra você que eu quero comprar aquela paleta de base de corretivo, né? Ela é boa. Já ouvi algumas meninas dizerem que não, que ela não pede. Ah, ela é boa. Eu tenho duas. Uma tem o corretivo, a outra eu não tenho. Ah, eu já... Acho que eu já ouvi. Vem separado. Tem uns que vem separado só com o corretivo. É. E a outra só com base. Isso. A pequenininha tem só as bases de contorno. Uhum. E a maiorzinha vem o corretivo colorido e já tá até terminando. Principalmente o branco eu uso como fixador de sombras. Hum. Eu tava vendo alguns vídeos ontem sobre essa paleta, eu tô aqui não comprar uma. Porque eu procurava lá pra toda a terra de corretivo colorido e você não achei... Uhum. Vem no shopping. Ah, e mais uma. Depois que eu chego em casa, ela me liga. Vem, e você achou o corretivo? Não. Poxa, aqui no negócio tem mitinha. Eu sei, por que senão que eu fosse uma peste? E depois eu tirava o dinheiro. Tá vendo? Quando eu xingo, elas me acham ruim. Porque tá vendo as coisas. Não, mas quando elas são minhas primas, né? Tá vendo as coisas, sabe o que eu tô precisando. E me liga pra dizer onde tem, mas não comprou. Tá? Pois é. Essa corretiva que eu usei foi só. Cadê? Da Natura Faces. Essa aqui, dona... Cadê? Aqui. Natura Faces. A base é essa aqui. Da Pei Dario, tá? Oficial não. Essa é a FF7. E eu vou fazer resenha pra vocês dessa base. Eu vou usar, coloquei aqui. Aqui, assim, um pouquinho na mão. Vou usar com esse pincel aqui, que é da... Kabuki. Essa é a Kabuki da Macrylan. Ele é assim. Dá pra você ter aqui. É que você comece? É. Eu sou usuário pra baixo. Achei tão gostoso. Nossa, basicinho. E agora? Começou a briga lá na sala. Vai sair um tire agora. Um não sei o que, um não sei o que. Um não sei o que. Gente, é tão bom como ele nasceu. Olha, tá linda. Fecha a boca. Não, fecha mesmo. Isso. Tá gostoso? O arrumadinho tava. O arrumadinho tava. O arrumadinho tava. O arrumadinho tava. Tá muito bom. Cheiro gostoso. Ela tá afimada, né? É, eu gostei muito das bases que eu tenho aqui, minha filha. Ela tem um cheio bem gostoso de sal. O arrumadinho, na Lapa. Lapa não, na Barroquinha. Eu desci, eu desci na Kidabam. Eu desci na Kidabam. E... Subi. Kidabam, Barçapateiro. E todo negócio eu achei essa base. E eu tava procurando a da Marquete, a Machete. Marquete. É, que a Lini passou. E não achei ideia. Eu achei essa base. Na última loja... Meu bração aqui. Olha. Você conta isso aqui. Tá falando isso hoje. Eu vou contar nada. Você vai contar assim. Eu não vou contar nada. Aí na hora lá, todas as lojas eu tinha essa base. Aí na última loja, o vendedor me convenceu a trazer ela pra casa. Porque eu nunca tinha visto uma mesa pesada, né? E você já usou ela? Já, já usei já pra testar. Ela tem uma boa... Tem. Tem. Não deixa a pele ali ó, não deixa a pele bem aveludada. O cheiro dela, gente. É maravilhoso. O cheiro é muito, gente. Tocinho. Por isso eu copiei lá uma ou duas. Copiei a F6 e a F7. Porque eu fiquei em dúvida da cor. Porque não tem um mostruário. O erro da peidade foi esse. Não colocar o mostruário. Pra você testar a base. Mas tem lugares que a Boots também tem no lugar onde eu comprei. Não coloca. É isso que eu não falei também. Eles não colocaram, mas só que eles pegam os produtos dele, como na Boticário. Ele pega os produtos dele. Pra você testar, né? Isso, e coloca lá. Isso. Pra você testar. Tá vendo a foto, certo? Tá vendo a foto? Vou usar esse pote. Da Natura. A esparela. A natura. A cor... Eu não lembro. Apesar de ser meu, mas eu não lembro. Acho que é... Sei lá. Tá vendo que eu não sou a única maluca e esquece as coisas? Pois é. E minha sobrancelha saiu no meio dessa confusão aí de base. A gente já não tá vendo. Já arrancada minha sobrancelha. Ah, tá inserido. Ah, pra quem perguntou o que eu tô usando pra poder crescer os pênis da sobrancelha, eu tô usando o Lanção Potongar, tá? Que eu falei até no vídeo que... Não sei nem se eu já enviei esse vídeo, acho que eu não enviei não. É... Eu tô usando uma loção Potongar, que eu roubei um pouquinho na minha mãe, pra poder tá passando a sobrancelha. Pra poder crescer. E tá dando certo. Tá pra cima. Pelo de pône, né? Meu pincel é pelo de pône, tá? Disseram que é pelo de cabra, mas não é de pône. Pra mim, ela não é, né? É tudo animal. É tudo animal. Tudo na... Não é confortável. Eu vou cortar o rabo da Coraline. Que saco! É um coração. Coraline tá muito peluda e papuda. Então eu vou cortar lá o rabo dela. Eu vou fazer o pincel. Eu não vou fazer... Porque você ia passar no blush, né? O contorno. Tá ali o negócio do contorno. Tá ali. Ó, você vai usar isso? Ah, sim. É fácil. Não é mesmo. A de quem passa. A de quem passa. E eu achei assim, tô gelado. Eu sei se o negócio vai sair do mundo também. Eu saí da dor, não é? Ele vai pôr! É uma outra. É. Feijão. Eu não tô mais fatiga. E eu não tô mais pra puta. E a câmera começou a dizer que ela vai descarregar, né? Ih! A cara de rabo. Cara de quem? A cara dela. A minha não. A da câmera, olha. Ela vai descarregar, né? E aí? E aí que eu venci. É o carregador dela daqui a pouco. Ai, ai. Isso aí dá pra terminar. Mas você viu que ela tava carregada, né? Oi, tá. Então pronto. Olha só. Aqui é o bronceador. Bronce é iluminador da luz. Eu tô muito amarela. Eu tô de outras camadas ali, Bada, né? Hum? Aí eu tô aqui... Eu tô errando meu pó mesmo. Meu pó tá errado. Eu tô sentindo diferente. Tá parecendo que tá bem escuro aí. Ó! Você me deu um tapa no meio da cara. Já ela me deu um tapa no meio da cara. É isso. Ai, meu Deus. Não, mas dá pra... Fica a tua gruta, não dá pra ver o sino que tá escuro. Não, então aí a gente passa o pó por cima depois. Se alguém quer entrar no quarto, você não vai entrar. Se alguém quer entrar no quarto, você não vai entrar no quarto. Ai, meu Deus. É, você nem vê que o seu... O seu... O seu... O seu passou muito blando e outra coisa ali, a perna faz pra sair com a dura. Ih, é né? Menina, babado. Ai. Eu quero falar com a Marinha Calarim Corrigimos algumas falinhas Ela corrigiu agora, tá vendo? Vai sendo que eu tomei um tapa seguro no meio da cara Mas acontece, é porque é um bronzer que ela usa É porque eu sou mais morena E eu sou mais amarela Aí eu tô mais acostumada, então ele vai ficar mais escuro O que eu gosto dele é o contorno mais escuro E no meu ela resolveu pesar a mão É Então, mas acontece, né? Falta aqui agora Falta, deixa eu ver, sei lá É Os olhos, né? É, falta os olhos Cadê eu vou usar aqui? Bom, eu vou usar essa paletinha aqui, que é da Avon Paleta 12 em 1 É minha, tá, gente Antes que vocês me perguntem pra fazer resenha Eu não tenho essa paleta, é a dela Eu tenho um vídeo no meu canal que eu mostro uma make bem básica Excelente pra usar durante o dia com essa paleta aqui, tá? Mas eu vou deixar o link do meu canal aqui embaixo Eu vou deixar o link do meu canal aqui embaixo Eu vou deixar o link do meu canal Eu boto aqui na descrição do vídeo O link do canal É porque quando eu fui comprando essa paleta Eu acho que ela é uma vez no ano que eles colocam, né? Não tinha mais E também a menina que vende Avon aqui Ela menina some Eu fico perdidinha perto dela E eu vou conseguir comprar essa paleta Eu vou usar com esse pincel aqui Que é da... Deixa eu colocar a mãozinha aqui É da Avon Ele é da Avon Pincel pra sombras, tá? Eu tenho um dele É? Ah, é, eu vi Eu vou usar esse marronzinho aqui Eu vou passar em toda a paleta Eu vou passar em toda a paleta E dar um zoom melhor Não é, mas esse negócio ficou parecendo um pau Um tapa na sua cara mesmo Controle de você é com o senhor, né? Não Não Tá? Peraí Eu dei um zoom demais Aí fica meio escuro Vai ficar sem um zoom, né? Rota Tá bom Eu vou passar aqui Toda a paleta Eu falo o nome da paleta Dá certo porque eu pulo ali No meu canal Ah, é o problema, né? Tem um pequeno defeito Adora quando eu falo errado Palpa dela Cura papel mesmo Falta pra... Gente, lembrando a vocês Que eu não sou maquiadora Pelo amor de Deus Depois o povo tá me criticando aí Não somos Não somos Eu normalmente faço uma maquiagem Muito doida em mim Que isso O seu delineado tá melhor que o meu Muito treino Tá vendo aí que eu digo a vocês? Tudo é questão de prática Se vocês compararem meus vídeos antigamente Com os de hoje Eu me olho é 5% Mas pra maioria do povo Ainda não tá perfeito A pessoa quer que eu seja Uma Alice Calazar da vida Mas Lily não é É a Lily A doida Então não tem como Vou deixar pra vocês Marrãozinho básico E aí eu vou usar aqui E aí eu vou usar aqui Os pincéis aqui Enquanto eu vou colocar os pincéis Eu vou fazer palaçada pra vocês Porque eu não tenho mais nada pra lá Quer dizer, até que eu tinha Mas esqueci Isso aqui é massa pra contorno Esfumar porque eu saiba que ela Esfumar Esfumar Vamos esfumar Esfumar Vamos esfumar não Na verdade vamos passar aqui Porque eu quero esfumar A próxima vez vai ter o tripé Tá gente Vai ficar bem melhor Eu quero fazer esse curso de maquiagem Porque é misericórdia Eu também tô clando de fazer Fazer onde? Não é embelece Tá de quanto né Melara? Eu nem sei Minha irmã quer fazer De maquiagem Penteado E de Design Isso aqui né Eu sou que eu de cabelo Eu fiz quando eu fiz Estava de 2000 e pouco Tá de 2000 eu acho Mas no Senac sempre abre inscrição Eu tô todo dia Olha o site do Senac Fazer que você já fez Fazer né Fazer né Pra ninguém criticar mais 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 Não adianta você ficar dizendo Que você não é profissional Você não é profissional Eu vou usar o que? Não sei Quem tá maquiando você Só sei o que você vai usar Minha sobrancelha tá Tá uma com Com lápis A outra sem lápis Tá uma coisa linda No silêncio Fica em silêncio Não pode Já ia cantar muito aqui Não pode né Pode sim É Agora descobriu Uma macete Pra poder o YouTube Liberar de música Quer dizer Eu não Eu tenho que dar o crédito Ao Rafael Tá Que foi ele Que me disse É Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Mostrando Pra as meninas Que estão iniciando agora No canal Que estão pedindo demais Mostrando As configurações Como é que faz Do Google Adense No blog Fazer tudo direitinho Tá gente Eles foram só A confirmação Do meu pagamento Do Google Adense Pra poder Fazer o vídeo Na internet E mostrar pra vocês E eu vou aproveitar E vou usar O blog Na minha amiga Aqui Tá Que eu vou configurar O site dela toda Deixa eu abrir Minhas pernas Em cima da Bela Ela acha Esse vídeo Não vai foar Esse vídeo Vai foar Vai foar Vai foar Bora Meu Deus Eu vou perder ponto Com o povo Não vai nada Primeira vez Eu peguei Gente A minha posição Que eu tô aqui Não tá dando certo Não é Não tá nada legal Nem a minha Não se for Que minha coluna Já tá dormindo aqui Então pronto Então esse aqui Vai foar primeiro E o outro Meu Deus Quando eu tiver O meu curso Deixa eu aparecer aqui Pronto Quando eu tiver o curso Já tiver lá Tudo certinho Bonitinho Aí eu apareço Fazendo um vídeo Bonitinho pra vocês Tá Porque essa aqui Tá preta Aonde Ficou preta Pronto Depois eu passo um pó Apagou Votamos Apagou Apagou Obrigado.